Poema do dia Tecer com as minhas mãos amanhã Nas tuas costas Um morno brilho de bronze Dormes com a cabeça entre os braços É para mim que olharás quando acordares Este poema ao ouvi-lo lembrei-me logo A minha liberdade acaba onde a do outro começa E ao mesmo tempo lembrou-me o quanto é bom amar O quanto é bom estarmos apaixonados Partilhar, ceder, receber carinhos Enfim, deixou-me um bocadinho mais doce por dentro Trata-se de um pequeno quadro Sob a beleza e o amor Repousado e em sossego E ainda a antecipação de uma cena Que há de acontecer Que há de ter lugar no poema E o olhar como foco De sedução e afeto Tudo tão simples, afinal Mas tão intenso e íntimo Descanso de Judito Jorge Dito por Fátima Sousa E comentários de Eunice Gomes E Urbano Betancur Poema do dia É uma rubrica da Associação Cultural Despe de Que Suas Em coprodução com a Antena 1 Açores Com o apoio da Direção Regional da Cultura Do Governo dos Açores O apoio da Direção Regional da Cultura